Esse cliente é foda, velho. Sempre ele manda o cara entrar. Oi? É o almoço, amigo. Dá-lo, mano. Vou abrir aí pra todos subir. É porque minha tornozeleira eletrônica não dá areia aí dentro, não. Que? Entendeu, irmão? Tem como vir buscar? Ah, então. Manda meu filho aí. Vai mandar o filho? Valeu, valeu. Tchau.